Quando você está falando de vendas, você está falando de conexão entre pessoas. As pessoas não compram empresas, pessoas compram pessoas. Então o relacionamento é sempre interpessoal. Então é óbvio que a conexão entre essas duas pessoas é extremamente importante no processo. E entender o seu estilo próprio predominante e o estilo próprio predominante do outro é extremamente importante para facilitar, fazer com que não se criem impasses e que não se criem conflitos no tratamento entre essas duas pessoas. Todas as pessoas têm estilos próprios de influência, alguns predominantes sobre outros. Você pode ser num determinado momento uma pessoa extremamente persuasiva, uma pessoa atrativa, uma pessoa assertiva, qualquer coisa. Alguns deles são predominantes em determinados momentos e um deles, pelo menos, é aquele que lhe dá a maior situação de conforto na sua postura, na sua conexão com outros seres humanos. A grande preocupação do vendedor hoje em dia, principalmente o vendedor de tecnologia, é que ele tem que ter um cabedal de conhecimento tão amplo e tão profundo que qualquer coisa nova pode trazer a preocupação, algo mais que eu tenho que estudar. Não. Você não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, para estudar e entender o estilo de influência das pessoas. Simplesmente com um pouco de esforço de tentar olhar o comportamento da outra pessoa, você consegue se aproximar e criar esses pontos de convergência. Saber identificar isso é extremamente importante, não só para vendas, mas em qualquer tipo de relacionamento entre seres humanos.